Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a invasão russa da Ucrânia, um autêntico choque entre democracias, ditaduras e autocracias. Mas qual dos dois estilos de governação está se dando melhor naquele terrível conflito? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Vladimir Putin invadiu a Ucrânia com base em duas premissas fundamentais. A primeira era que a fenomenal força que lançou na invasão seria capaz de conscientizar os ucranianos para a futilidade da resistência e que o mais sensato a fazer seria simplesmente baixar as armas e se render. Com a segunda premissa sendo a de que o ocidente faria ali, em fevereiro de 2022, o mesmo que fez em fevereiro de 2014, quando Putin invadiu a Ucrânia e anexou ilegalmente a Crimeia. Ou seja, que iriam se limitar a protestos e a notas de repúdio, mas que não arriscariam perder os grandes contratos de gás. E acima de tudo, não arriscariam o envolvimento em uma guerra tão intensa com a Rússia. Com base nessas duas premissas, Putin acreditava que a guerra seria rápida e que no máximo em alguns meses a Rússia sairia triunfante, anexando vastas regiões ucranianas e transformando o resto em um mero estado fantoche. No entanto, como a realidade nos mostra, nada disso aconteceu. Com a Ucrânia não se rendendo e com o ocidente se mobilizando para a maior operação de apoio material e militar desde a Segunda Guerra Mundial. Essa operação de apoio atraiu as maiores e mais poderosas democracias do mundo, começando pelos Estados Unidos, seguido de perto pelo Reino Unido, Alemanha e França, com apoios importantes de países como Holanda, Dinamarca, Países Baixos, Polônia, Austrália e até mesmo do Japão. Formou-se ali, ao lado da Ucrânia, uma grande coalizão composta exclusivamente por nações democráticas. Já do outro lado, a partir do momento em que se conscientizou que a guerra seria longa, Putin foi obrigado a eleger aliados, escolhendo para esse seu seleto clube, as duas nações no mundo com sistemas políticos e visões governativas semelhantes. A ditadura teocrática do Irã e a ditadura da Coreia do Norte. Do Irã, Putin está recebendo drones kamikazes, essenciais para sua terrível campanha de bombardeio de áreas civis. E da Coreia do Norte, Putin está recebendo munições de artilharia e mísseis, importantes para uma guerra onde a artilharia está sendo decisiva. Portanto, formou-se ali, ao lado da Rússia, uma coalizão composta exclusivamente por nações ditatoriais. Com a Rússia, ela própria, uma autocracia, ou, como alguns preferem classificá-la, uma ditadura centrada na figura messiânica de Vladimir Putin. E agora, com a guerra se arrastando há mais de um ano e dez meses, analisando a performance de ambos os blocos, qual deles está tendo o melhor desempenho? O bloco das democracias, liderado pelos Estados Unidos? Ou o bloco das ditaduras, liderado pela Rússia? Nas guerras, os regimes democráticos e ditatoriais apresentam vantagens e desvantagens distintas e muito importantes. No caso das democracias, há a questão da legitimidade e do apoio popular, já que uma democracia só vai para uma guerra em duas situações. Quando é diretamente atacada, ou quando os representantes do povo, eleitos pelo povo, decidem fazê-lo por algum motivo muito forte. O que significa que a sociedade se sente parte do processo, fortalecendo a moral e o comprometimento da população. Outra vantagem das democracias é a força das alianças, pois normalmente os seus membros compartilham dos mesmos valores e sistemas políticos. E não podemos nos esquecer também da questão da inovação, com a liberdade de expressão e de iniciativa da sociedade, fomentando a inovação tecnológica e estratégica. Mas há também desvantagens graves, começando pela lentidão no processo de tomada de decisões, já que cada movimento importante deve ser sempre analisado e debatido, geralmente por pessoas não muito familiarizadas com questões militares. Não podemos nos esquecer também da questão do apoio popular, que em uma democracia pode variar muito, podendo mesmo afetar o destino de uma guerra, já que se a sociedade estiver descontente com o conflito, tudo o que precisam fazer é eleger novos representantes na votação seguinte. A liberdade de expressão e de imprensa também tem o seu lado negativo, já que em democracias, dados como números de baixas ou conflitos internos entre dirigentes políticos e militares, dificilmente podem ser escondidos por muito tempo da sociedade. Agora, com relação aos regimes ditatoriais e autocráticos, representados neste caso pela Rússia, Irã e Coreia do Norte, a principal vantagem é a rapidez na tomada de decisões, já que todas as decisões são tomadas pelo ditador, sem a necessidade de passar por outros órgãos. A falta de liberdade de imprensa e de expressão também é uma vantagem, pois evita a divulgação de notícias que podem afetar a moral da população e das tropas, ao mesmo tempo em que dá ao ditador o controle sobre toda e qualquer informação que flui pelos meios de comunicação de massa. Mas, é claro, há também grandes desvantagens, começando pela falta de legitimidade. Quando a guerra é declarada por um ditador, frequentemente por motivos reais desconhecidos da população, o povo se vê excluído, passando a se enxergar como um mero instrumento nas mãos dos interesses pessoais de um só indivíduo. Com isso, podendo afetar o nível de apoio da sociedade, abrindo caminho para o nascimento de movimentos dissidentes e de oposição armada. As ditaduras também aumentam os riscos de decisões erradas, já que todo o poder decisório está nas mãos de um só indivíduo. Com as pessoas realmente capacitadas como comandantes e estrategistas, geralmente se limitando a bajular o ditador, receando serem afastadas ou até mesmo presas. Isso significa que é muito mais fácil serem tomadas decisões erradas e potencialmente catastróficas por uma ditadura, do que por uma democracia. E, finalmente, há a questão das alianças habitualmente mais frágeis entre as ditaduras. Todos esses pontos positivos e negativos das democracias e das ditaduras estão bem visíveis e presentes na Ucrânia. Por exemplo, na Ucrânia e entre os seus aliados, há um sentimento muito mais forte de solidariedade, com seus membros fazendo demonstrações públicas de apoio e afeto, ao mesmo tempo em que doam bilhões em armas e ajuda humanitária. Isso é um sinal de legitimidade e de apoio popular. No entanto, no bloco das ditaduras, o que vemos são demonstrações muito discretas de apoio, com nenhum dos grandes aliados da Rússia vindo a público para afirmar, categoricamente, que estão ali para apoiar a invasão e a destruição da Ucrânia. No entanto, estamos vendo também que a demora na tomada de decisões está afetando muito o esforço de defesa da Ucrânia. A Ucrânia tem hoje um dos mais formidáveis arsenais do mundo, com blindados de última geração, obuseiros autopropulsados dos mais modernos do planeta e armas que a Rússia nem sonha em ter, como é o caso do Haimars. No entanto, o processo de decisão para o envio dessas armas é muito lento, frequentemente consumindo meses inteiros. Já no caso das ditaduras lideradas pela Rússia, bastou uma canetada do ditador iraniano e do ditador norte-coreano para serem abertas as portas de depósitos gigantescos de armas e de munições. A questão da liberdade de imprensa e de expressão também está sendo uma grande desvantagem para a Ucrânia. Na Rússia, Vladimir Putin controla todos os meios de comunicação, o que significa que todos os sites, blogs, jornais, revistas, rádios e televisões se limitam a exclusivamente replicar a propaganda que ele quer distribuir. Portanto, para os russos limitados a consumir apenas a propaganda russa, tudo está bem e a Rússia está apenas se defendendo do imperialismo euro-atlanticista. Com isso contribuindo para criar uma gigantesca massa de apoiadores da guerra. Por isso, se pegarmos os primeiros 15 meses da guerra, apesar da lentidão na tomada de decisões, o bloco democrático liderado pelos Estados Unidos conseguiu entregar para a Ucrânia armas impressionantes que além de terem barrado o avanço russo, conseguiram levar os ucranianos a recuperar mais de 15 mil quilômetros quadrados em uma ofensiva lançada em setembro de 2022. Mas começou a falhar a partir do verão europeu de 2023 ao não conseguir entregar para a Ucrânia um elemento essencial para a sua ofensiva. Meios aéreos como os caças F-16, elementos vitais cuja falta foi determinante para o fracasso da ofensiva ucraniana. Já Putin e o seu bloco de ditaduras estão colhendo agora muito mais frutos, com destaque para o acordo firmado com a Coreia do Norte, que dará a Putin acesso a um gigantesco arsenal de munições de artilharia e mísseis balísticos. Os entraves que estão sendo colocados pelo Congresso e o Senado dos Estados Unidos ao envio de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia é a prova de que as democracias podem ser incapazes de garantir a velocidade e a agilidade que se espera em uma guerra moderna. Como disse uma vez Winston Churchill, logo após ter sido derrotado nas eleições britânicas depois de guiar o Reino Unido por cinco longos e terríveis anos de guerra, A democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras que já foram tentadas. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por aqui.